What's up MLBB fans, Neymar here. Acho que todo mundo viu as skins da minha parceria com a Mobile Legends, né? Durante o processo de criação das skins, eu dei muitas ideias, incluindo a ação, aparência e o desempenho no jogo. Então, eu espero que você goste. Agora eu quero saber quem tá afim de jogar. Mobile Legends Bang Bang. Então, me mostrem se vocês são bons mesmo nisso.